Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games e dessa vez retornando com a nossa série de GTA V Zombies aqui no canal, ó galerinha. Seguinte rapaziada, vamos já arrebentar no like, deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo com geral. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa o sininho para receber aí as notificações, beleza rapaziada? E seguinte, mano, episódio passado a gente foi até Palaito Bay, a gente viu uma base lá, porém, né galera, porém, vocês pediram para que eu não me mudasse para a base e melhorasse essa base aqui que a gente está fazendo no celeiro. Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio aqui, tá? A gente vai atrasar alguns sobreviventes e vai tentar aí lutear bastante para fazer as paredes, as coisas que eu tenho que fazer para melhorar a base. Aqui está a nossa mesa. De munição a gente está de boa, está tranquilo. Não, não, ai meu Deus, quase que eu vou no fogo. De munição a gente está tranquilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem 210 da AK, 210 da outra que a gente fez bastante munição, né? No episódio passado a gente tem 70 da nossa sniper e 95 da nossa pistolinha. E uma molotov, tá rapaziada? Já está de bom tamanho. Vamos embora. Ah, apareceu um loot aqui, um airdrop de loot, aliás. Mas eu não vou nele não por enquanto. A gente vai fazer primeiro aqui a nossa base. Vamos embora, rapaziadinha. Ó, nossa base aqui não tem muita coisa não. O mais importante é a gente deixar bem protegido essa parte aqui de dentro do celeiro, tá galera? Por quê, velho? Porque está a nossa caixa ali que a gente guarda armas e algumas coisas ali, tá? Então o que a gente vai fazer, velho? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar toda essa parte aqui, ó. Essa parte da frente aqui até lá no celeiro. Vou fechar essa parte aqui do celeiro até a caçamba aqui, mais ou menos, ó. E depois essa parte daqui para lá, beleza? Então eu vou fazer um quadrado aqui, certo? Vamos lá então, galera. Eu tenho... Deixa eu ver quantos stand block eu tenho. E agora, e agora, e agora. Cadê, cadê? Stand block. Para cima, cadê? Supressor. Stand block aqui, mano. Estou ficando cego. Então, seguinte. Vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou colocar esse stand block bem aqui, porque a gente vai fazer um outro portão bem aqui, tá, rapaziada? A gente vai colocar um outro portão bem aqui. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. Certinho. Ok. Coloquei ele. Eu vou colocar mais um, tá, em cima dele. Deixa eu ver aqui, ficar meio de lado. Para mim, colocar certinho ali em cima do outro, velho. Senão é capaz de a gente errar. Deixa eu... Dar uma analisada aqui. Acho que aqui tá bom. Beleza, velho. Tá, a gente tem mais dois. Só que a gente vai colocar agora o portão aqui, galera. Colocar para cá, ó. Aí, deixa eu ir mais para cá, mais para frente. Mais para cá, Trevão. Mais para cá, Trevão. Medi bem certinho ali. Pode ficar bem rente. Olha o stand block. Beleza. Deixa eu trancar ele aqui, galera. Para mim fazer a outra parte do lado de cá. Vai ficar bem bacana. Ai, mano. Hostis. Vai, 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 vai. Droga. Filho da mãe. Vem aqui, mano. Me atrapalhar, eu vou fazer minha base. Vocês estão maluco? Vocês estão louco da cabeça, João? Você viu, né? É assim que a gente trata os hostis, mano. Tá ligado? Ah, os caras vêm atrapalhar eu fazer minha base, tiozão. Tá do louco das ideias? Tá maluco, velho. Tá, vamos continuar aqui então, galera. Deu aquela rajadinha no meio da fuça deles. Tá, vamos tentar aqui fechar certinho. Para ficar legalzão. Acho que aqui, ó. Será que ele não vai bater o portão? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu fazer o teste. Não. Beleza, mano. Nossa. GG, velho. Opa, não. Não vou fazer isso não, mano. Tá maluco? Só que vou fechar. Beleza. Deixa eu pegar outro stand block aqui e colocar em cima desse. Deixa eu ir bem pertinho para ficar bem certinho mesmo. Fazer um negócio caprichado, né, mano? Aê, beleza, velho. Tá, agora aqui a gente tem algumas paredes. Qual que é a outra parede lá que eu tenho mesmo? É barreira. A barreira, galera. Eu vou... Pera aí. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu tentar subir aqui. Ah, dá. Beleza. Colocar as barreiras aqui, ó. Porque aí a gente consegue... Colocar elas aqui. Bem aqui em cima. Porque se chegar aos X aí, que nem aconteceu agora, a gente consegue se proteger na frente delas. Certo? Aí. Deixa eu colocar bem certinho, mano. Beleza, mano. A gente consegue se proteger bem aqui, ó. Ah, moleque. E mandar bala neles. É isso aí, mano. Nós é zica. Tá. A gente tem mais algumas outras paredes aqui, galera. Cadê, 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 cadê? Essa. Essa daqui, ó. A gente tem mais algumas paredes dessa daqui. Então a gente vai tentar fechar aqui. Eu não sei se essa parede quebra. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Vamos tentar fechar aqui. E a gente ali... E em direção ali ao nosso celeiro. Ok. Beleza, mano. Tá ficando show, hein? Tá ficando show, mano. Merece o seu like, hein, rapaziada. Na moral. Tô me esforçando muito pra fazer essa base aqui o mais legal possível. Ok? Temos mais uma. Ó. Gegê, moleque. Deu pra fechar até aqui, mano. Beleza, véi. Ok. Vou fechar aqui bem certinho. Beleza, rapaziada. Deixa eu ver. Ó. Ficou legal, hein, mano. Ficou legal, hein. Deixa eu ver. Não quebra, não, ó. Nossa, véi. Ficou bem legal, mano. Agora a gente vai ter que lootear mais. Dar uma andada aí, galera. Pra ver se a gente consegue pegar mais coisas aqui. Mais... É... Produtos. Sei lá como que fala. Mais loot. Mais loot. Pra fechar essa parte aqui. Até ali na caçamba. E aquela parte lá, rapaziada. E aí já era, mano. Ô, ficou muito legal, hein, mano. Gostei, véi. Gostei demais, galera. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, demorou? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês aí. E aí depois que a gente lootear um pouquinho, galera. A gente vai atrás aí de alguns sobreviventes, beleza? Pra trazer aqui pra essa base. Vambora, vambora, vambora. Galera, é o seguinte. A gente não deu muito uma explorada legal nessa mata aqui, ó. Então vamos lá hoje, velho. A gente vai dar uma explorada lá hoje, velho. Pra ver o que tem aí de interessante, beleza? Partiu, partiu. Eu vou entrar aqui, ó. Ficar meio atento. Se vir um hostis aqui, já pra gente, né... Meter ele assabugada no meio da fuça. Tá meio parado de zumbi, né, velho? Ó, tem um ali na frente. Meio tranquilo aqui de zumbi. Não é uma parada aqui, um lugar cheio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar eles com um taco. Economizar munição. Aí, ó. Já luti esse daqui, ó. Vem, vem você também. Não, não, não... Não consegui matar ainda. Morre! Não moreu. Levanta, então. Morreu. Ah, tá. Não tava aparecendo pra me lutear. Ai, ai! Mano, vou pegar a pistolinha. Pera aí, pera aí, pera aí. Mais rápido. Pistolinha, depois a gente faz mais munição. A gente não usa tanto ela. Apesar que a gente tem munição pra caramba das duas sub. Mas vamos lá, mano. Vamos luteando aqui. Temos mais um airdrop ali, mas é de arma. Então eu não vou ir atrás, tá, rapaziada? Ah, esse lugar aqui é onde a gente tava da primeira vez, ó. Gente, se você perder os episódios, galera. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima do seu lado direito. Pra você ir lá e assistir, mano. Acompanha lá que tá bem bacana, hein. Só episódio top pra vocês. Só vidrão, mano. Só vidrão. A minha estamina já foi pro saco, né, velho? Nossa sede também tá como? E nossa fome. Bom, galera. Eu tive que fazer um corte aqui porque crashou o meu mod, velho. Mas não dá nada, não. Vambora. Como eu disse pra vocês, tem conversa aqui perto, ó. Não sei se é do mod ou se é do jogo. Parece que tem dois pontinhos vermelhos ali do outro lado, galera. Vamos lá dar uma olhada pra ver o que que é, velho. Vem lá, zumbizinho. Ó, vamos ver aqui por cima. Vambora, vambora, vambora. Ó, tá aqui, ó. Baixa, trevas. Baixa, baixa, baixa. Que que é isso, mano? Tem uns caras cavando uma cova. Caraca, velho. Atacaram. Me atacaram, mano. Que isso, velho. Olha isso aqui, galera. Que parada louca é essa, mano? Oh, thank God. I thought I was dead for sure. I didn't even know where the hell we are. You couldn't give me a run, would you? No, you couldn't. Deixa eu lutear, velho. Deixa eu lutear esse daqui. Ai, lutei, velho. Caraca, mano. Esse aqui eu já lutei? Acho que agora ela vai me seguir? Acho que agora ela vai me seguir, galera. Vambora então, mano. Não sei se ela vai me seguir, mas estou indo. Partiu, galera. Rapaz do céu. O que será que aconteceu ali, velho? Eles pegaram a mulher e estava amarrado. Não sei o que eles iam fazer, galera. Não sei o que eles iam fazer. Meu Deus. Eu, hein? Vambora. Vambora para cá. O que é isso, mano? Baixa, baixa, trevão. Parece que é uma base aqui também, galera. Olha isso. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui para ver o que é. Deixa eu ver se não tem ninguém em cima do muro, alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma, trevão. Calma, calma. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Deixa eu ver se não tem... Mano, eu acho que tem gente morando aqui, velho. Vamos dar uma rodeada por aqui. Será que aqui também tem cara aqui? Baixa, trevão. Baixa, baixa. Será que tem cara aqui também no muro? Não, tá de boa. Vambora, vambora, vambora. Caraca, mano. Uma base mesmo. Tá tudo cercado aqui, velho. Ó, tem gente morando ali sim, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Ó, olha ali. Tem uma fogueira ali. É uma casa, galera. É sobreviventes ali, velho. Eu não vou mexer porque eu não sei se os sobreviventes são hostis. Ou se os sobreviventes são gente boa, né? E vão aceitar a gente numa boa aí, né, velho? Então, eu acho que aceitar numa boa não vão porque... É... Ninguém vai aceitar um estranho invadindo a base do outro, né, galera? Ninguém vai aceitar. Mas vambora. Partiu. Ali é da onde a gente veio. Vamos embora aqui por meio do mato aqui, ó. Vai, trevão. Vamos explorar, galera. Essa parte aqui. E a gente já encontrou duas coisas aí que, mano... Eu fiquei de cara, velho. De cara, velho. Na moral, deixa eu ver se eu tenho bandagem aqui, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapaziada. Não tem como farmar. Vou farmar duas. Acho que já tá bom. Vou farmar mais uma, vai. Mais duas. Só pra gente encher o colete ali. Beleza. Tá ótimo. Vambora. Partiu. Rapaziada. Mano. Essa floresta aqui tem coisa pra esconder, hein, galera? Tem coisas pra esconder da gente. Partiu pra lá, ó. Depois que a gente dá uma explorada aqui, galera, vamos ver se a gente consegue pegar sobreviventes, velho. Eu quero ir atrás de sobreviventes, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na praia, galera. Carma, carma. Muita carma nessa hora. Parece que tem um... O que é isso daqui mesmo? Um alambrado? Não sei como que... Ó, tem um cara lá com binóculo. Ó, aqui na frente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra lá. Caraca, mano. Olha isso. Tem um cara com binóculo lá, rapaziada. Aparentemente não tem mais ninguém ali. Só tá ele ali. É um forte aquilo ali? Sei lá o que é aquilo ali, galera. Olha isso. Tem uma escada ali, parece. Tem alguma coisa pra lá, mano. Tem alguma coisa pra lá. Nossa, velho. Partiu. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar um... Opa, tem zumbi pra caramba aqui na praia, hein. Olha ali. Parece que... Ué? Apareceu um helicóptero agora lá, rapaziada? Pera aí, mano. Vou olhar de novo. Eu não ouvi barulho de helicóptero. Juro pra vocês. Apareceu um helicóptero ali, velho. Ai! Zumbi aqui, filha da mãe. Que susto! Vambora pra cá. Marcas de pneu. O que é aquilo ali na frente, mano? Caramba, velho. Olha isso aqui, galera. Nossa, corredor. Vou ter que matar. Que que é isso, mano? Pera aí. Antes da gente ver... Deixa eu dar uma limpada aqui, galera. Deixa eu dar uma limpada. Mano, essa floresta tá reservando várias coisas aí, mano. Revelando, aliás. E nos reserva também, né? Várias coisas aí. Interessante, hein, velho? Que será que é aquilo? Olha aquele carro ali, mano. Vamos dar uma olhada mais de perto. Mas primeiro eu tenho que dar uma limpada aqui. Porque tá lotado de zumbi, velho. Vai, limpa, dragão. Limpa, limpa, limpa. Aqui a gente... Quando for possível a gente usar o taco, a gente vai usar. Quando não for, galera, vai na arma mesmo, velho. Vai na arma e vamos que vamos. Faleceu. Beleza, a gente deu uma limpada aqui, velho. Agora tá mais safe. Vambora, vamos dar uma olhada aqui. O que é esse carro aqui? Olha isso aqui, galera. Meu Deus, mano. Tem um corpo aqui, ó. Um esqueleto aqui atrás. Olha isso. Olha essa frente, mano. Caraca, moleque. Top demais, velho. Tem uma... Tem uma metralhadora aqui na frente, ó. Será que alguém largou aqui, velho? Mano, não quero nem saber. Já vou salvar pra mim. Não quero nem saber se alguém largou, velho. Já vou salvar pra mim esse carro aqui, velho. Já vou salvar é tudo aqui, mano. Olha esse carro, mano. Muito irado. Tem uma coisa aqui do outro lado, galera. Juro pra vocês que eu vi ali alguma coisa ali do outro lado. Eu vi que, claro, que tem uma parede ali. Aparentemente é uma base. Mas eu vi umas barracas, parece, ali, ó. E sumiu, bom. Deve ser bug. Ai, ai, caraca. Vem não, zumbi, filha da mãe. Susto. Vai, deixa eu lutear ela aqui. Bom, deixa eu dar uma amenizada aqui na fome e na sede, galera. Acho que já tá bom, já. Valeu, Trevão. Vamos pegar o nosso carro. E partiu ali e ver o que é aquilo ali, mano. Vamos pela praia aqui. Mano, que carro louco, velho. Que carro louco, na moral. Como que alguém abandona um carro desse aqui, velho? Parece que realmente dá pra gente usar a submetraladora, velho. Tá. Deixa eu ver. Olha lá. Dá, mano. Caraca, mano. Muito louco, velho. Muito louco. Top demais. Pra nós pegar os hostis agora e pegar... Sei lá, mano. Não dá pra gente passar aqui, velho. Com esse carro não dá pra gente passar aqui. Ixi, lascou, mano. Não tem como a gente passar por cima ali, que ele... Ali realmente é uma base, galera. Mas a gente tem que ver se tem gente. O helicóptero, ele tá ligado. Olha o que é zumbi aqui na praia, velho. Mano, muito irado esse carro, velho. Muito, muito irado, mano. Cê é louco, velho. Olha isso. Caraca, moleque. Irado demais. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos atrás daqueles sobreviventes lá. Pra levar eles pra base. Eita, eita, eita. Não, não capota não. Não capota não. Aí, eita. Boa, boa, boa. Boa. Aí, garoto. Partiu, mano. Vamos pegar. Deixa eu ver aqui onde que eles estão no mapa. Ah, eles estão aqui, velho. Eles estão lá no meio de... Lá no meio do... De Paleto Bay. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos levar esse carro primeiro pra baixo. Mano, que carro é esse, velho? Iradaço. Iradaço, mano. Muito louco. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos levar, então, primeiro esse carro. Aí, aí, aí. Não, não, não. Vamos meio devagar, mano. Já vi que esse carro aqui é... O bicho é potente. Vamos levar esse carro aqui, então, pra nossa base. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali já com o que a gente luteou na base. Consegue já melhorar. Caraca. Mano, que carreirado, velho. Que carreirado. Agora a gente vai ter... Eita, nós. A gente vai ter dois carros. Que isso, Trevão? Você tá com um monstrão agora, moleque. Você tá com um monstrão agora, meu parceiro. É, olha isso, velho. Muito louco, velho. Muito louco, galera. Mano, merece o like de vocês, hein. Esse carro aqui, moleque, merece o like de vocês aí, velho. Na moral. Top demais, mano. Deixa eu trancar aí o portão. Beleza. GG. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, rapaziada. Deixa eu ver se dá pra fazer mais daquelas paredes. Acho que dá, hein, mano. Cadê aqui? Acho que tá pra baixo. Não passei já, mano. É aqui, ó. Dá pra fazer. Dois, três... Deu pra fazer três. Tá, vamos ver se a gente consegue... Colocar elas aqui, ó. Ó. Vou tampar aqui. Vou tampar daqui, ó. Aí, beleza, mano. Tampar mais ela aqui. A gente precisava de um airdrop de loot, né, velho? Que aí ficava bom. Aí ficava GGzaço. Vou colocar outra aqui. Não deu pra nós fazer muita coisa, não. Muita parede, não, velho. A gente vai ter que lootear muito pra fazer... Terminar essa base aqui, galera. Tá, a gente tem mais um stand block. Dá pra fazer mais um? Deu pra fazer mais um. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui com o stand block, velho. Essa parte aqui, ó. Aí, será que vai dar certo ali? Do outro lado? Deixa eu ver. Acho que deu certo, mano. Deu certo. Beleza? Vamos fechar aqui a parte de cima. Vamos fechar bem certinho ali, mano. Ok. Para de rodar. Quase com... Ficou zonza aqui, mano. Você é louco. Vamos já salvar, né, velho? Daquele jeito. Daquele save. Aê, moleque. Nossa, mano. Tá ficando top demais a nossa basezinha. Basezinha. Basezinha, hein, mano? Falei errado. Ai, caraca. Mano, ficou legal. Tô gostando. Tô gostando. Vamos ver se mais aquela barreira a gente consegue fazer. Cadê aqui? Barreira. Não, não dá pra fazer mais, mano. A gente vai ter que lootear muito, velho. Apesar que... Aqui, ó. Só se bater com o carro pra quebrar isso daqui. Mas é bom a gente dar uma reforçada, né, galera? É sempre bom. Então a gente vai fechar, ó. Vamos por umas paredes. Vamos lootear mais pra pôr mais parede daqui. Até aqui nessa caçamba. Nessa caçamba aqui, sei lá. A gente fecha com mais uma parede ali em cima. Depois daqui, ó. Daqui, ó. Daqui pra cá. A gente fecha até aqui no celeiro. Ou vamos além. A gente pode fechar até aqui atrás. Fazer um quadrado aqui pra nós colocar alguma coisa aqui. Legal, mano. Muito legal. Bom, rapaziada. É o seguinte, mano. Eu vou deixar pra gente ir atrás dos sobreviventes no próximo episódio. Eu acho que esse episódio aqui já ficou longo pra caramba. Então eu vou deixar pra gente ir atrás no próximo episódio. E, galera. Seguinte. Comenta aí. Dêem ideias aí que eu posso fazer nessa base. Que a gente vai montar essa base juntos, beleza? Eu quero muito a participação de vocês aí pra gente montar essa base aqui. Demorou? Bom, galera. E não se esqueça do like que é muito importante. Compartilhe o vídeo. Mano, manda aí pros seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Onde vocês puderem mandar. Demorou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Aquele abraço do monstrão. Valeu. Falou, rapaziadinha. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.